Em minhas veias tempestades, viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades, sou relâmpago nos olhos do povo A luz da lua e das estrelas, arrisca no cajo dos cavalos Nosso caminhão iluminado, é constelação como é pra dragão tourado Essa é fogueira, é roteiro e canção, essa é a caravana, é luz e calor Pela cadeia de risco do céu, não deixa morrer sonho de amor Diz que resiste a uma paixão, constante e eterna, como a mão do sol Tu não esmalas, homem e mulher, branco e negro, o raio trocou Em ti, essa esmeralda fica mais preciosa e mais bonita Eu não sei nem como agradecer essa joia, seu Galdêncio Foi o presente mais bonito que eu já recebi na minha vida Então, quero dizer que eu posso ter esperanças Que tu vais aceitar o meu presente e o meu pedido de casamento Tenho informações sobre a sua filha Me encontre após o rodeio Mas, por favor, venha sozinha e não conte a ninguém Porque corro o perigo de vida Boa sorte, meu Zé Dô, essa montaria é pra você Com todo o meu amor Boa sorte, meu Zé Boa sorte, meu Zé Desculpa, seu Biratã O que foi? É que eu não vou poder ficar pra sua apresentação Então, eu queria combinar da gente se encontrar mais tarde pra comemorar Comemorar? É, porque eu tenho certeza que você vai ganhar esse rodeio Então, a gente se encontra e comemora É, mas eu acho que não, seu Biratã Acho que eu não vou poder Ué, por que não, Mano? Você leva o Zé Trovão também, a gente se encontra, ué É, mas eu tenho uma coisa pra resolver Uma coisa muito importante Essa coisa que você tem que resolver, eu posso te ajudar? Não, não É uma coisa pessoal Pena que tem que ser depois do rodeio, né? Mas a gente pode se encontrar depois que eu resolver isso Bom, então tá bom Eu passo mais tarde a noite na sua casa É, pode ser Então tá combinado Até mais tarde Até mais, seu Biratã Calma, doutor De Porto Daqui a pouco o Biratã tá de volta Isso deve tá conferindo se a Ana recebeu o mesmo bilhete E se ela vai mesmo É que são mais de doze anos Mais de doze anos que eu espero por esse encontro Eu não consigo acreditar que eu vou ter a Ana A Ana de Nazaré Aqui, na minha mão É o lugar de encontro Você examinou direito? Examinei, doutor Melhor lugar não existe Totalmente deserto Ninguém passa por lá Eu não vejo a hora Eu não vejo a hora Eu não vejo a hora de te ver de novo Na Ana de Nazaré Eu não vejo a hora de te ver de novo Eu nunca vi o Moutinho se apresentar desse jeito Muito bem, meu irmão Só pode ser o amor, gente O amor O Moutinho tá apaixonado pela Lina Só o amor é capaz de dar essa força de uma pessoa Quem foi que disse isso, Armando? Foi boi, boi Que boi, que boi Boalô Boalô ou Olavo Bilal? Não, não foi nenhum deles, Eduardo Nenhum deles Fui eu mesmo Afinal de contas, sou eu que tô apaixonado pela Clarice Não eles Verão só, minha gente Que bonita apresentação do ginete Nenhum Tinho Ele está montando o cavalo Mando Vim Está se afirmando muito bem, Nenhum Tinho Como primeira apresentação em cavalo aporreado Que bonito Vamos aplaudir Nenhum Tinho, minha gente Obrigada Comendador O senhor tá com uma cara muito preocupada O que que houve? Não, não Não, mas o senhor tá com uma cara muito estranha O que que aconteceu? Você tá com uma feição de preocupação mesmo, hein, Comendador? Olha, querido Não é da minha conta, não, mas Pra mim o Galdeiro vai dar uma jogada errada Que não tem tamanho, né? Ele acha que vai esquecer a Olga Fazendo, mantendo-se o romance com essa menina Que mais parece a filha dele Ele tá muito enganado Ele tá querendo fazer o tempo voltar pra trás Tá querendo resgatar 30 anos perdidos 30 anos de amor Que ele poderia ter tido com a Olga Mas, tu achas mesmo que ele vai se casar com ela? Pelo que eu conheço Galdêncio Flores Doutor Galdêncio Flores Ele vai querer, sim Mas vai cair do cavalo Vai ter mais uma distribuição O Ninete Andorinha Que está montando o cavalo Rasga a tripa Muito bem, Andorinha Vamos aplaudir, minha gente A belíssima apresentação do Andorinha Acho melhor a gente ir embora, não? Se não ele pode querer vir falar contigo Aí vai ser pior Tu já viste o Zé Trovão se apresentando? É, você tem razão É melhor eu não abusar da minha sorte E nós irmos pra casa logo Vamos Isso Isso É, você tem razão da minha sorte É, você tem razão da minha sorte Está se preparando o Ginete Daniel, minha gente Soltaram o aporreado Está indo muito bem o Daniel Belíssima apresentação do Ginete Daniel Onde está indo muito bem o aporreado O Daniel está montando o cavalo rato Que bonita apresentação, Daniel Vamos aplaudir, minha gente O Daniel está indo muito bem o aporreado Ana, eu acho que a gente devia também anunciar a nossa apresentação em 13 tiras, viu? Ah, já, eu não sei. Eu acho melhor a gente esperar um pouco, conversar mais. A gente não tem pressa mesmo? Certo que não tem pressa, Ana, mas a propaganda é a alma do negócio. A gente devia aproveitar essa montoeira de gente que tem aí e também avisar que a gente vai para 13 tiras. Mas eu prefiro esperar. João, eu estou indo montar agora. Você não vai me desejar boa sorte? Claro que eu vou, Mariana. Boa sorte, viu? Obrigada. E agora, minha gente, vamos apresentar uma nova companhia de rodeios. Uma companhia de rodeios formada só de prendas. Uma companhia de rodeios formada de prendas bonitas e tauras, minha gente. É ela, a companhia de rodeios Ana Raio. E está aqui conosco o gerente da companhia de rodeios Ana Raio, o nosso amigo Tom Niso, que dirá algumas palavras para nós. Obrigado. Boa tarde, povo de Piratini. É uma grande satisfação que eu estou aqui hoje para apresentar a estreia da primeira companhia de rodeios de mulher do Brasil, que é a companhia de rodeio Ana Raio. Olha, eu vou torcer muito que vocês gostarem da apresentação das nossas pioas, a estreante Marilda e a já consagrada pioa Ana Raio. Obrigado. Queria aproveitar essa oportunidade também para avisar vocês, os gerentes da companhia, que a nossa próxima apresentação vai se realizar lá em Trezitilha, Santa Catarina. E nós queríamos contar com a participação de vocês, o apoio lá em Santa Catarina. Muito obrigado. Bom divertimento para vocês. Obrigado. Bom, pioa, eu fiquei feliz de saber que você vai para Trezitilhas, hein? É bom mesmo. Só que eu acho que o João tinha que ter conversado um pouco mais comigo antes de tomar a decisão dele. Estou te sentindo meio invocada, pioa. O que é? É a tensão do rodeio? Esse assunto seu com o João? Ou é outra coisa? Fala. Pode confiar em mim, pode falar. Fala, pioa. Não é nada não, Zé. São só essas coisas aí da companhia mesmo. E vamos chamando, e vamos chamando minha gente Marilda, a prenda fera da companhia de rodeios Ana Raio. Está se preparando Marilda e vou soltar o aporreado. Vou dar um aporreado e está fazendo uma comita apresentação Marilda. Vamos dar pra alguém, minha gente. Tá bom, Ana, vai. Sei que você deve ter ficado chateado e eu tenho anunciado um negócio de três de trilha, mas eu não podia perder essa oportunidade de fazer uma propaganda. Eu sei disso, João. Só que eu queria que a partir de agora a gente conversasse um pouco mais sobre tudo que tivesse que resolver da companhia. Só isso. Ana. Estão te chamando lá. Você é a última a se apresentar. Ah, já ganhei. Depois a gente conversa, João. O que foi, João? Sei não, viu, Flor? Acho que fui lá dizer no palanque aquele negócio de três de trilha e acho que a Ana ficou meio chateada comigo, viu? Ah, será, João? Eu vi que ela ficou meio esquisita mesmo, mas acho que não é com você não, João. Vai ver que ela está nervosa por causa do rodeio. É assim mesmo, né? Deve ser isso. E chegou, minha gente, e chegou a maior jinete de todos os tempos, direto da chapada dos Guimarães, o sucesso para a Piratini. É ela, a maravilhosa, a fabulosa Ana Raio! Ela é a última concorrente de hoje. Ela é a última participante da primeira campo-fereada de Ola de Piratini. Sócio, cavalo, raça, diabo, que a Ana Raio não tem medo, minha gente! Boa sorte, viu? De coração. Agora se cuida, piora. Não se preocupa não, Zé. Dessa vez o garuco errou. Não vai ter morte nenhuma nesse poder. Seu Jesus, a Ana já levou esse rodeio. Ela está mudando bem demais. Ela já ganhou isso. Que bonita apresentação, minha gente! Vamos aplaudir a primeira, minha gente! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir a Ana Raio! Melíssima apresentação! Ana Raio! Ana Raio está se consagrando! Direto da chapada dos Guimarães! O sucesso para a Piratini! Vamos aplaudir a Ana Raio, minha gente! O sucesso para a Piratini! Parabéns! Você ganhou esse rodeio, Pio. Será, Zé? Será que eu ganhei de você? Eu senti uma sensação muito estranha quando eu estava no cavalo. Parecia que era a última montaria da minha vida. Uma firmeza de luta, uma coisa forte. Está chegando ao fim, minha gente. Está chegando ao fim a nossa gineteada. E eu chamo para o centro da pista todos os jinetes participantes para receberem o prêmio especial em dinheiro. O doutor Galdêncio Flores. O doutor Galdêncio Flores em pessoa está se encaminhando para o centro da pista para entregar aos cinco primeiros colocados o prêmio especial em dinheiro patrocinado pela Estância Flores. Em quinto lugar, minha gente, o prêmio vai para a Andorinha! Vamos aplaudir a Andorinha! Em quinto lugar, o merecedor do prêmio foi Newtio! Aplausos E em terceiro lugar, em terceiro lugar, em terceiro lugar, foi o ginete Daniel na companhia de rodeio Tororo de Estrada. E o segundo lugar, o segundo lugar vai para o ginete Zé Trovão! E o primeiríssimo lugar, minha gente! O primeiríssimo lugar vai para a ginete Taurana da companhia! Amaraiu é ela, a ginete Amaraiu que recebe a pregação do primeiro lugar! Que festa linda, minha gente! Que bonito que os jinetes estão fazendo para a Anaraiu! Que bonita festa dos jinetes, minha gente! Muito obrigado, doutor Valdeci Flores! Muito obrigado, Prefeitura Municipal do Piratini! Obrigado ao CTG 20 de setembro! E até uma próxima oportunidade! Obrigado! 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 Obrigada! Pai, tomara, Zé, tomara que Deus me ajude e hoje eu volte com uma notícia ainda melhor do que eu prendo esse rodeio. Quero voltar com a notícia da minha filha, da minha Maria Lua. E aí sim eu vou ter motivo para comemorar. A CIDADE NO BRASIL Ué, ela tava aqui ainda agorinha. Onde será que ela se meteu, Zé? Não sei, não vi ela em lugar nenhum. Eu acho que agora nós podemos ir. Você tem certeza que ela vai mesmo a esse encontro? Tenho. Eu entreguei o bilhete e do jeito que ela ficou, pode estar certo que ela não vai faltar esse encontro de jeito nenhum. Então é mesmo bom a gente ir, mosca. Porque eu não posso ficar atrasado depois de tantos anos. Tá tudo pronto, doutor. Só tô esperando o senhor. E eu? Vocês não querem que eu vá junto? Não. Eu acho melhor não. Você arquitetou tudo. Agora chegou a hora do peão de obra agir. Mesmo porque esse é meio coração mole, é capaz de não aguentar presenciar o que eu vou fazer com a Ana de Nazaré. Se pode passar mal. Eu acho mais bonito. Não sei o que eu vou fazer com a Ana de Nazaré. Eu acho que vai? Eu acho que é uma patria. A troca do nosso carro e a troca do carro do piratá, a gente não deixa nenhuma pista. Pois é, Loutor. Isso é que vale. Sumiu? Mas como sumiu? Ninguém sabe assim desse jeito, não. Vai ver que ela foi pra casa. Não, se ela resolver voltar, por que ela não falou nada pra gente? Ela não ia sair assim, sem falar nada. Deve ter acontecido alguma coisa assim. Será que alguém pegou ela? Que pegou o quê, Alpinha? Não fala besteira. Não pode ter pego, sim. Porque ela recebeu aquelas ameaças todas. Hoje mesmo, chegou um bilhete na mão dela, eu perguntei o que era, ela desconversou. E disse que estavam pedindo um autógrafo pra ela. Muito estranho. Pra mim, podia ser uma outra ameaça. Então vai ver que é por isso que ela tava preocupada do rodeio todo. Bem que eu achei que ela tava meio estranha, viu? Até se ela fosse voltar, ela não ia fazer isso sozinha, sem avisar a gente. Ah, não sei, seu Jesus. Acho que a melhor coisa de fazer é perguntar pra todo mundo aqui no rodeio. Vamos dar uma andada pelos arredores. Vamos lá ver na casa do senhor. Vamos achar a Ana, gente. Quer dizer, eu acho que você tem razão. A melhor coisa é procurar. Procurar, vamos procurar. Vamos. A melhor coisa é procurar. A Ana Raio sumiu? Sumiu. Todo mundo procurando aí pela redondeza. Será que Deus ouviu as minhas preces e fez ela evaporar? Não brinca, Dolores. Todo mundo preocupado. Tô me lixando pra Ana Raio. Mais preocupado é com teu terceiro lugar. Foi você que disse que ia vencer? Você prometeu, não foi? Tem a impressão que se depender de você, nunca mais eu vou ver um prêmio de primeiro lugar em toda a minha vida. Tudo bem, Dolores. Eu prometi, mas não deu. Você pensa que é fácil enfrentar a Ana e o Zé Trovão? Se você acha que é fácil, por que você não se inscreve no próximo rodeio? E vai você mesmo enfrentar o lomo de um cavalo? Eu procurei por terrenos vizinhos e não achei nada. Eu também. Perguntei pra muita gente e ninguém soube me dizer pra onde a Ana foi. Em todos os lugares que eu procurei, eu não encontrei ela. E aí, acharam alguma coisa? Nada. Nada. Eu acho melhor a gente procurar pelas fazendas da região, pela cidade, sei lá. Será que ela caiu do cavalo? Sofreu algum acidente no caminho de casa? Pode ser. Fazer o seguinte, vocês vão lá pra Rundo do Cerca dos Peões. Eles estão esperando o seu Jesus, o João chegar com alguma novidade. Eles vão lá pra casa da Ana, então... Por favor, vamos pra lá. Tá legal, a gente fica esperando você voltar, mas não se preocupe, tá? O que a gente acha? O que será que aconteceu com a Ana, hein, meu Deus? Tô achando esse sumiço dela muito estranho. Estranho? Estranho? Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa de muito ruim. Porque ninguém soube desse jeito, muito menos a Ana. Ninguém soube desse jeito, pessoal. Eu acho que deve ter acontecido. Eu acho que deve ter acontecido. Essa vingança pode ser bem agradável. Vai pra lá. Eu acho que deve ter acontecido. Quem tá aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não tenha medo, menina. Eu só quero falar com você. O que foi, Raio? Eu só quero falar com você. Eu vim sozinha, como você me pediu. Há quanto tempo, Ana de Nazaré?